Ok. Ora, boa tarde. Tudo bem? Então como é que está a correr até agora aqui o airlift? Estão a gostar? Não estão a gostar? Como é que está o coffee break? A parte mais importante. Está bom? Não está bom? Essencial. Pronto. A seguir a isto nós vamos ter um coffee break. Portanto, pensem assim, vocês só têm que sofrer connosco uma horita e a seguir vamos poder ir ao coffee break, ok? Bem, antes de mais nada, bem-vindos à nossa sessão. Nós vamos falar aqui um bocado sobre o PowerShell. Quem é que até agora nunca usou PowerShell? Não há problema. Metam os braços no ar, não tem problema nenhum. Uma pessoa ali atrás. Duas pessoas, três pessoas. Mais, mais. Quanto mais, melhor. Não há problema, ok? Tem mesmo para introdução. Não vamos oferecer prémios a quem até agora nunca usou PowerShell. Isso não oferecemos. Mas também não vamos oferecer a quem já usou, portanto também ninguém ganha com isso. Bem, e das pessoas que já usaram PowerShell, que suponho que sejam o resto, quantas é que já copiaram da neta alguns scripts e escutaram e está a andar? Vá. Toda a gente fez isso. Vá, vá. Toda a gente já fez isso. Pronto. E quem é que acha que sabe bastante mais sobre o PowerShell? Espero que sim. Espero que caja alguma pessoa. Uma pessoa? Duas pessoas? Ali ao fundo? Trocas connosco? É que a gente não percebe nada disto. Ok? Pronto. A sério. Não. Ok. Bem, nós estivemos aqui a pensar, porque isto é o Data Center Air Lift, nós estivemos aqui a pensar o que é que íamos mostrar do PowerShell como Survival Guide. Nós temos aqui alguns exemplos sobre como fazer algumas, instalar alguns serviços em Windows, no Azure. Tanto trabalhar no Azure, implementar web apps, automaticamente ficaram umas duas histórias, meteram um fissor e depois meteram o conteúdo com o público. Ok. Portanto, temos aqui alguns exemplos, começando por uma coisa muito básica e depois avançando com alguns exemplos concretos. Depois, mais tarde, nós vamos disponibilizar este script para vocês poderem utilizar. Ok? Portanto, antes de mais nada, falando um bocado sobre nós, este que está aqui, que está aqui ao meu lado, é o Ricardo Cabral. O Ricardo Cabral, desde há muitos anos, que é um voluntário bastante assíduo das várias comunidades técnicas em Portugal e, desde há um ano para cá, é um dos fundadores das comunidades ITProPortugal e, principalmente, da comunidade PowerShell Portugal. Ok? Queres falar um bocado sobre ti? Não vale a pena? Não, já falaste. Já falei eu. Ok, pronto. Pois, este eu não sei quem é. Sou uma pessoa tímida. Eu não sei quem é este. Bem, este é o André Malicia. Ele é desenvolvador em M2S sistemas. Também é um MCT que dá treinamento sobre curso de fio da Microsoft. Não sei se vale a pena, se não. Não sei se há boa pessoa, se não. Também é mais sinto como Andy. Ele é um especialista em comida. Ou seja, em todos os coffee breaks que há e eventos, vocês vão encontrar lá. No final, se quiserem, perguntem-me quais são os melhores coffee breaks. Que ele é ou é que ele sabe. Troque a informação. Se quiserem, depois, mais cedo ou mais tarde, até façam aí um script de PowerShell que vos dê sempre os melhores sítios de comida. Bem, agora falando a sério. Nós temos, pelo menos, duas comunidades que poderão interessar-vos. Existem duas comunidades. Uma que é a PowerShell Portugal. Nós temos reuniões regularmente, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, aqui na PowerShell Portugal. Os contactos são estes. Normalmente é uma quarta ou quinta-feira à noite, uma vez por semana. Costuma ser no início do mês, mas... Sempre aos dias úteis, nunca fizemos ao fim de semana. Diz? Uma vez por mês. É mesmo, às vezes. Diz-te uma vez por semana. É, pá, isso era bom. Havia mais coffee break. Ok. E também temos o ITPro Portugal, que é uma comunidade dedicada à ITPros, em que não falamos apenas sobre soluções Microsoft, mas também o Windows, Linux. E, pá, não costumamos falar sobre aquelas coisas com maçãs e isso tudo, mas se for falar desse espectro, a gente também alinha nisso, ok? Não há problema. Agora, à sério, depois temos aqui, a Algures, também uma lista dos eventos mais recentes das comunidades. Nós tentamos mantê-la atualizada. Nem sempre é perfeito, mas se vocês quiserem saber os eventos que existem das comunidades, vão à página de um, à página de outro, ou então a esta lista que tem eventos também de outras comunidades técnicas. Ok. Então, a pergunta aqui é, porquê é que vocês estão nesta sessão sobre PowerShell? Interessa-vos? Não vos interessa? Não vi nada de melhor? Não sei, epá. Viveram só pelo nome? Porque... PowerShell. Vocês só querem sobreviver mais uma hora aqui no Data Center Air Lift? Vieram ao Survival Guide? Não. Ok. Se vocês estão aqui nesta sessão porque acham que PowerShell vai ser muito importante, ou já está a ser muito importante para vocês poderem administrar e até desenvolver soluções de tudo e mais alguma coisa, então vocês estão certos. Porque isto é o sítio... PowerShell é a linguagem de scripting mais correta para tudo. Mas o PowerShell não está limitado apenas a fazer linguagem de scripting. Ok. Quem é que conhece batch files normais? Epá, do DOS, pronto. E quem é que conhece batch files, mas debaixo do Windows? Do Linux? Ok. São os semelhantes. Linux. Pronto, também é quase igual, não é? É quase igual. Ok. Quem é que já experimentou o VBScript? Ah, muita gente. Ok. Gostam de VBScript? Não gostam de VBScript? Quem gosta? Quem não gosta? Os outros, não é? É o contrário. Pronto. Os que até agora não levantaram o braço, quer dizer que estão a dormir, não há problema. Nós, no final da sessão, nós acordamos. Então tem intermédios, não sabem bem o que é que gostam e o que não gostam. Ok. Vocês estão no sítio certo, isto vai ser importante. Nós não vamos conseguir, numa sessão apenas, explicar-vos tudo, porque o PowerShell começou a ir à volta de 10 anos atrás. A maior parte das pessoas, só neste momento, é que estão a agarrar o PowerShell, mas há 10 anos atrás começou com uma forma muito simples e hoje em dia é utilizado para tudo e mais alguma coisa. Se vocês forem perguntar a qualquer pessoa aqui da Microsoft, eles vão dizer-vos que nenhum deles vai saber tudo e mais alguma coisa de core sobre o PowerShell. Não há ninguém que saiba tudo de core sobre o PowerShell. É impossível. É um mundo demasiado grande. Ok? Portanto, não tenham essa expectativa, não há problema. Existem motores de procura na internet que servem exatamente para procurar essas coisas, como têm feito até agora. A única diferença é que o PowerShell permite-vos fazer muita coisa com muito menos trabalho. Isso aí é o que nós todos queremos, não é? Porque temos mais tempo para o coffee break. Certo? Ok. Então, só para vocês terem uma ideia, que isto não é apenas uma linguagem de scripting, vocês podem fazer coisas como meter janelas de Notify ali, que aparecem de tempos a tempos. Isto foi feito por uma amiga nossa, da comunidade SQL, que estava muito embranhada nas eleições americanas, então resolveu fazer uma coisa que ia lá a procurar. Isso foi claramente errado, mas não vamos entrar por aí. Mas isto foi buscar um web service, o web service dava esta informação e ela colocava ali. Sempre que havia uma alteração significativa, não sei qual era a porcentagem, mas estava configurada, ele aparecia um pop-up ali. E entretanto, estava lá na Tray também. Quem é que até agora já... Já agora, uma pergunta que também é importante. Quantos de vocês é que são administradores de sistemas? Ué. Ok. Quantos é que vocês, mesmo sendo administradores de sistemas, são developers? Só dois ou três. Ok. E quem é que fazem mais ou menos duas coisas? DevOps? Ok. DevOps é aquela coisa, é aquele bicho novo que está ali um meio termo entre administração de sistemas e developers. Exato. Não é desenvolvedores, pá. É developers. É programadores, pá. Developers, developers, developers. Ai, ai. Eu não sou assim tão gordo, nem tu. Mas pronto. Ok. Outro exemplo é um jogo que vocês devem conhecer de há muitos anos atrás, que é o Snake. Mas vocês podem fazer isso em PowerShell. Consegues demonstrar isso? Consegues, sim, senhor. Ok. Portanto, basicamente, se vocês saem daqui desta sessão com alguma coisa, é que sim, podem usar Snake em PowerShell. Ok? Portanto. Ele morreu por ti. É sem jogar isto. Pronto. Epá. E vou... Pronto, o Snake é basicamente buscar mais maçãs, ou mais, nesse caso é arrobas, vai crescendo e morri. Bem, ok. Enfim. Mas, se vocês forem ver aquilo, aquilo estava em texto, não é? Mas isto não está limitado a texto. Vocês também têm outros exemplos que são completamente gráficos, feitos totalmente em PowerShell. Se me perguntarem, isto dá trabalho? Dá. Dá bastante trabalho. Ok? E o endereço que está aqui, vocês podem ir lá, tem uma porrada de código. Não vale a pena, é de loucos, ler aquilo. Ok? Mas quem quiser fazer aquilo, pode dar uma vista de olhos e fazer isto. Outras coisas. Coisas como Tetris, Space Invaders. Quem é que se lembra dos Space Invaders? Toda a gente, não é? Pronto. Isto aqui é muito old school. E esta coisa que eu já não me lembro que queria. Isto parece o link do Zelda. Parece, não tenho bem a estação. Epá, não sei. Já não me lembro o que é que era isto. Eu meti isto aqui há dois meses atrás, numa outra apresentação da PowerShell Portugal. Agora esqueci-me do nome desse jogo. Mas pronto. O que é que interessa reter disto? É que isto não é só uma linguagem de scripting. Para todos os efeitos, isto é, não digo tão potente, mas quase tão potente como C-sharp ou VB. Ok? Vocês conseguem fazer muita coisa. Uma vantagem adicional. Se vocês quiserem utilizar coisas da .NET Framework, também o podem fazer. Logo, na prática conseguem fazer quase tudo, não é? Ok. Alguma referência ao open source, não é? Bem, neste momento o PowerShell pode ser escutado em qualquer sistema operativo. Não é só escutado à Microsoft. Também podemos escutar tanto em Linux e também em macOS. Portanto, temos Windows, não é? Uma janelinha. Eu não consegui arranjar melhor. Mas é para se usar ao quadrado. Ok. Temos em Linux. Linux. Ok. E, supostamente, temos aqui em... A maçã. Não sei o que é isto. Falta a dentada, mas também bloco serranza. Enfim, mas temos isto. Ok. Sempre isso. Pronto. Por este lado, não é? Ok. É pá, com medo durante a sessão. Isto é uma novidade. Tenho que começar a fazer isto mais vezes. Ok. O que é isto? Isto. Pronto. A Netformel, que agora é open source, está disponível no GitHub. Podem ser usadas em qualquer sistema operativo. Como também é utilizada no famoso Visual Studio. Também suporta no Mac. Eu utilizo também a Netformel Open Source. Clica lá no... Ok. Então, bem. Bloqueaste. Carrega lá no botão. Ah, ok. Existe também uma coisa que não tem diretamente a ver com isto, mas já agora a referir. Da mesma maneira como hoje... Fica sem pilha. Achas? Sim, já não sem da luz. Olha que bom. Bem. Pronto. Fica sem pilha. Bem, ok. Da mesma maneira como existe PowerShell para Linux e para maçãs, existe também baixos agora em Windows. Na realidade, isto é um contentor com Ubuntu, ok? É uma espécie de contentor com Ubuntu, mas se vocês quiserem utilizá-lo, podem também utilizá-lo. Portanto, em termos de interoperabilidade, se vocês tiverem muito conhecimento em Linux que vocês queiram passar para infraestruturas Windows ou muito conhecimento em Windows que vocês queiram portar para Linux, vocês podem utilizar estes scripts tanto de um lado como de outro e a coisa funciona naturalmente. Ok. Portanto, se vocês quiserem então ver o PowerShell como Open Source, está aqui o endereço. Se quiserem instalá-lo, portanto, em Windows ele vem automaticamente, não tem assim grande dificuldade. Em Linux, vocês têm que seguir os passos que aqui estão. No último, para quem é o Windows Insiders, no último build, a linha de comandos foi substituída de PowerShell. Se fossem clicarem em Windows 6, que é o manual de comandos de administrador, não faz que seja o ponto. Windows 6. Onde é que vão ter a linha de comandos? Vão dizer aqui Windows PowerShell e aqui Windows PowerShell Administrator. Que vergonha, não tens a última versão. Está em português. Antes podias mudar. Não, isto é o computador dele do trabalho. Avança, avança. Ok. Como é que nós instalamos isto em Linux? Portanto, antes de mais nada, há aqui várias formas diferentes. Nós temos, isto depende das famílias de Linux. Vocês têm mais ou menos uma ideia de que existem várias famílias, não é? É tipo a máfia, na prática. Existem várias famílias. Existe, provavelmente, aquela que é mais adequada para servidores, que é a família Red Hat. Red Hat, que inclui Red Hat, CentOS, Oracle, Enterprise, Linux e coisas assim. Isso já é outra família. Isso já é outra família. SUS é outra família. SUS já é outra família. Mas também utiliza o mesmo método do errado. O TGRPM também. A Ansa não sabia, por acaso. Também. Eu não sou grande fã de SUS. O TGRF são comercial, o TGRF são open source. Ok. Existe também outra família muito típica, que é a família Debian, que o mais conhecido hoje em dia acaba por ser o Ubuntu. Portanto, nós vamos mostrar aqui alguns exemplos, tanto de um como de outro. Não vamos escutar, porque acho que não vale a pena. Se vocês quiserem, é tão simples como correr isto. Eu tenho aqui um screenshot do resultado. Anda para trás. Anda para trás. Ok. A única coisa que podiam fazer é, dentro daquela diretoria, procurar as files respectivas, neste caso CentOS qualquer coisa, fazer um YAM install da file que vocês acabaram de fazer o download e ele próprio automaticamente instala os pré-requisitos. Há pré-requisitos para aquilo, mas ele próprio instala. Não tem que se preocupar com isso. Ok. Se vocês estiverem na família de Debian, aí já é um bocado mais complicado, porque existem várias forções. Ora, na 16 e tudo o que for daqui para a frente, vocês precisam instalar esta aqui com o 55. Se for anterior, pelo menos a 14, tem que instalar o 52. E depois, aqui, o dpkg e escutarem isto da mesma maneira como o de cima. Isto é um exemplo, no caso de Red Hat. O Unas, que está CentOS. A CentOS? Sim. Sim. Ok. É quase tudo igual. Red Hat Enterprise Linux CentOS é igual. A diferença é o preço. Não é que é grátis. Não é só isso. Na prática, a gente depois vai buscar as coisas aos repositórios oficiais e ninguém leva a mão. YAM install a tal file e depois ele próprio vai instalar não só o que nós fizemos de download, mas também as várias dependências que ele precisa. Ele trata disso tudo por nós. Nós não temos que instalar .NET Framework. Não temos que instalar nada disso. Ele faz isso tudo por nós. Ele não precisa dessa parte e todas as dependências ele faz tudo por nós. É só correr aquele comando, download, fazer aquele comando e estão prontos a trabalhar em PowerShell. Depois só tenho que lá embaixo escrever PowerShell, que é um título estranho. Até podia ser outra coisa mais interessante, mas é só escrever PowerShell e a partir de aí estão prontos a correr comandos em PowerShell e os comandos que nós vamos mostrar aqui, na sua grande maioria, vão funcionar. Tentem o Windows como Linux. Ok? Bem, isto é um slide que vocês já devem ter visto nas outras sessões e estava no template, mas também é importante falar sobre isto. Nós vamos mostrar alguns exemplos de Azure. Quem é que utiliza Azure? Quem é que já experimentou o Azure? Melhor, ok. Quem é que já experimentou o Azure? Exatamente. Quem é que nunca experimentou o Azure? Acham bem. Para aquelas pessoas que nunca experimentaram o Azure, para quem já tentou criar uma conta de Azure, ele pede um cartão de crédito. E é sato. Tem que ter mesmo cartão de crédito. Apesar de ele não cobrar nada. No entanto, existe o programa de Microsoft IT Pro Essentials, que podem, durante três meses, terem 100 dólares mensais, que hoje é convertido em euros. Em euros, volta aí a 80, em euros, em euros, em euros, pode experimentar a todos os serviços e os gratuitamentos. Ao fim destes três meses, a vossa opção é cancelada e tudo é apagado. Eu não sei que vocês renovem e mudem para uma subscrição, que aí, então, solicita mesmo um cartão de crédito. Ok. Portanto, para experimentar o Azure, sigam aqui o link ou vão ao azur.com e peçam para fazer o start free trial. Também há outra opção. Embora essa só vos dê um mês, a opção que o Ricardo indicou é claramente melhor. Entretanto, se vocês quiserem tentar que o Windows Server 2016 tenha ali também um free trial, acho que é seis meses, não é? De 180 dias. De 180 dias. De 180 dias. De 180 dias e depois há uma forma de renovar por mais de um mês. System Center e OMS é a mesma coisa. Ok. Nós vamos fazer aqui algumas demos, mas, é pá, a sério, vocês tentem isto em qualquer lado. Se vocês só tiverem uma maçã, é pá, usem na maçã. Se tiverem um pinguim, um pinguim. Se tiverem um Windows, se tiverem coisas no Azure, se tiverem coisas em Raspberry Pis com Windows e IoT Core, vocês podem utilizar PowerShell. Ok? Ou então, podem que a máquina virtual no Azure instrumentam na máquina virtual. Se vocês destruírem a máquina, não há problema nenhum. Podem simplesmente recriá-la e voltar a continuar. Não é muito grave. Bem. Ok. Ok. Vamos só pôr isto aqui para um lado. Para verem bem. Está tudo a ver bem isto? Ok. Então, pronto. Antes de mais nada, só para enquadrar isto. Quando vocês entram numa command line PowerShell, vocês têm mais ou menos uma coisa assim. Mas isto aqui é uma coisa especial que é o ISE, que vos permite correr o PowerShell. Quem é que já usou o Visual Studio? Ok. Isto aqui é um mini Visual Studio para PowerShell. Ok? Vocês entram no ISE, isto também vai logo instalado. Vocês podem correr o ISE e têm os scripts do lado direito e vão correndo. Podem correndo step by step ou qualquer coisa e veem o resultado aqui deste lado. Portanto, é bastante prático para fazer estas demonstrações. Por exemplo, se não quiserem utilizar, podem correr diretamente na command line PowerShell e é exatamente a mesma coisa. Pergunta que me costumam fazer muitas vezes. Esta cor é feia? É. Se querem mudar a cor, podem mudar. Não há problema. Ok? Não são obrigados a ter esta cor. Este problema é que tem as variáveis? Sim, eu posso experimentar a primeira parte. Ok. Começando com o mais básico dos básicos em qualquer linguagem de programação, é explicar como é que se cria uma variável. Ora, em PowerShell nós temos estas variáveis criadas com cifrões. Portanto, quem está habituado a bash, PHP e outras coisas assim, isso é o típico. Porquê é que eles meteram o cifrão? Não sei. Ok? É ter trabalho e temos que carregar um caráter a mais cada vez que metemos a variável. Mas, epá, por acaso dá jeito. Para nós criarmos a variável e colocarmos o valor, pode ser tão simples como isto. Atenção que o que está a acontecer deste lado é tudo o que nós estamos a executar, ele executa lá como se nós estivéssemos a escrever à mão na command prompt. Ok? Se nós quisermos ver o conteúdo da variável, há aqui várias hipóteses. A primeira hipótese é simplesmente escrever o nome da variável. Escrevemos o nome da variável e aparece-nos aqui, data center airlift, que é o primeiro, que é só o print. O segundo é fazer um write host, que é a forma oficial, entre aspas, de mostrar coisas no ecrã. E a terceira é simplesmente para vos mostrar que a variável é case insensitive. Não tem que se preocupar se é maiúsculas, se é minúsculas. Eventualmente, há uma outra opção, que é esta última aqui de baixo, que vos mostra uma coisa chamada get variable, que mostra a variável, mas não fazendo um print, mostrando num formato tabular, onde vocês veem a parte da esquerda, neste caso o nome, e a parte da direita o valor. Se vocês pedissem para ver várias variáveis ao mesmo tempo, eu mostrava-vos o valor de várias variáveis por ali. É outra forma que é a variável. Certo. Atenção que aqui nós podemos criar a variável, uma vez criada, nós podemos depois alterá-la. Experimenta aí. Podemos alterá-la depois da maneira como fizemos as coisas acima. Não há uma obrigatoriedade de declarar as variáveis, ok? Elas não têm que ser declaradas como este new variable, não é obrigatório, mas se vocês quiserem fazê-lo, podem fazê-lo. Por exemplo, porquê que o new variable pode ser útil? Se vocês quiserem correr um script, mas quiserem ter a certeza que ele dá um erro, se a variável por alguma razão já tinha sido criada anteriormente por algum script vosso ou alguma coisa que vocês chamaram e que não têm controle sobre ela, ok? Depois, vocês podem ter, mostrar a variável, ter o valor da alteração. Aqui em baixo, fazer um get variable para mostrar todas as variáveis. Mostram aqui. Neste caso, vai mostrar, como eu fiz o get variable, vai mostrar todas as variáveis que estão no sistema operativo, incluindo todas aquelas que nós criamos. Se nós definimos por o nome, o nome par, que é o que está aqui, vai procurar todas as variáveis de nome par. Não pode haver aqui em cima, desculpa lá. Sim, sim. Eu conto, deixa eu estar, eu conto. Está ali o... Uma, duas, está a quarta, criou o calpar, e está ali a terceira, que é o alterado, porque se criou. Ok. Entretanto, uma das coisas que nós podemos fazer é, nós também podemos remover as variáveis, ok? Se removermos as variáveis, peraí, está lá então. Quando vamos a tentar mostrar outra vez essas variáveis... Ah, peraí. Isto foi que eu removi duas vezes. Ok. Desculpa. Pronto, corre outra vez. Peraí. Eu posso comparar... Ah, ok. Por exemplo, eu posso comparar, por exemplo, aqui está a variável alterado, na que estou a apontar aqui para o rato, na seguida ao 4096. Ou depois de apagar, podem verificar que desapareceu, que foi apagado. Ok. Entretanto, se vocês quiserem criar data types para as variáveis, e definir que é um inteiro, ou outra coisa qualquer, podem fazê-lo entre parênteses retos, ok? Aqui o exemplo é tão simples como pegarem dois valores inteiros e somá-los. Portanto, executar isto dará este valor, certo? Portanto, é a soma dos dois. Portanto, coisas relativamente simples. Desculpa. Ok. Sabendo como é que funciona uma variável, vocês depois podem pegar na variável e colocar a variável em vários sítios. Se vocês forem a ver... Mostra aí esse, sim. Quer executar? Corre a parte de cima também, já agora. Já está, está. Já está? Ok. Vocês estão a ver ali entre aspas e estão a ver entre apóstrofe, certo? Vocês, no que está entre aspas, vocês podem meter o cifrão e o nome da variável, e aquilo despeja para lá como se fosse em C. Ok? Ele faz o replace. Se vocês executarem este, agora falando de scopes, o que é que nos acontece? Nós, digamos, na raiz, chamamos-lhe assim, do programa, portanto, fora das funções, se criamos, por exemplo, uma variável chamada teste, ela é atribuída ao que se chama o global scope. Se entrarem numa função, criarem uma função e lá dentro chamarem novamente, criarem uma variável chamada teste, essa variável vai ter um scope de dentro da própria função. Ok? Não vai ver a de fora, vai ver a da própria função. Se vocês quiserem referenciá-la a global, vocês têm que meter o cifrão e o global e depois o nome da variável. É a única forma que têm de ter acesso a ele. Da mesma maneira, se quiserem a variável local, podem fazer com o cifrão local, embora na prática não seja necessário. Ok. Também podem ver todas as variáveis que estão nos scopes global e local, utilizando, portanto, aqueles comandos que estão ali, e metendo-se scope 0 ou scope 1. Sim, vamos. Ok. Arrays. Como é que se cria um array? Um array é criado com aquele sinal FAT, e depois vocês separam apenas por vírgulas o conteúdo que querem ter. Dúvidas? Não? Dúvidas? Ok. Se vocês quiserem acrescentar ao array qualquer coisa, funciona exatamente da mesma forma como em si, e é só acrescentar. Sim, mas se têm dúvidas, digam. Põe apontado ou apontado, não é problema nenhum. Ok. Portanto, se vocês forem a ver, tínhamos o AB, acrescentámos o C, passamos a ter um array com ABC. Ok? Ok. Agora vamos passar a uma parte, o Ricardo vai-vos explicar isto com algum detalhe, embora algumas destas coisas nós não vamos executar, é para referência aqui vossa, vocês vão ficar com os scripts, não podemos executar isto porquê? Porque o Ricardo já executou, na prática isto ia dar erro, porque a maior parte destes já estão instalados. Ok? Quanto o PowerShell... Alguns demoram tempo. Exatamente. E alguns demoram tempo. É por isso é que nós até já os criamos, porque isto aqui demora para a e-mail, em alguns casos demora para a e-mail hora, portanto não valia a pena. Como o André disse, o PowerShell é cada vez mais utilizado, e há módulos para tudo, para a inscrição de Windows, para a inscrição de Azure, e muito mais, incluindo serviço de Azure. Eu podia, para instalar o módulo, estamos tomando install ifrmódulo, e pôs o nome do módulo. É sempre desta forma. Eu não vou instalar os comandos, como o André disse, isto demora muito tempo. Isto são 90 MB. Mesmo que o comando esteja instalado, ou o módulo esteja instalado, ele vai sempre fazer o download, verifica, e depois é que diz, atenção, que isto já está instalado, não vou instalar. Ou então, mesmo que querem instalar uma versão antiga, não é possível instalar. Porque ele diz, mas se meterem... O Force. O Force, e definirem uma versão mínima, ele reinstala. Só que se tiver problemas de contabilidade com outros módulos que ele está associado, ele lhe diz, não vou instalar. É possível também forçar, só que depois vamos provocar erros, não possam. Isto são apenas algum... Espera aí, mostro lá esse anterior, que também é importante. Já tem a mente. Diz, diz. Todos os módulos que é instalado, requer de provasões administrativas, porque é instalado no próprio computador. No entanto, se um tesou quiser instalar o módulo no seu próprio sessão de utilizador, utiliza a opção Scope.com.user, que ele vai instalar no app settings, numa pasta lá definida, instala todos os módulos. A diferença é, quando ele na sessão também, que escuta no Ize, ele tem que fazer o import, porque não está definido no sistema operativo. Isto aqui é apenas um exemplo de vários serviços que o Azure tem, que podemos instalar. Ou seja, quando nós instalamos o serviço da Azure, não estamos a instalar todos os módulos da Azure, porque o Azure tem milhares e milhares de coisas, cada vez mais. Ou seja, vocês iam ficar com o motor carregadíssimo de módulos e comandos. Por exemplo, se a gente quiser recurso para DSC... Já, agora deixa-me só dizer uma coisa. Quando vocês iniciam o PowerShell, a janela de PowerShell aparece imediatamente, mas se vocês pedirem para fazer autocomplete ou pedirem para executar alguma coisa, que demora-se um bocadinho mais tempo, ele fica ali parado durante uns segundos, que para vocês é sempre uma eternidade que querem a despachar-se. Esse tempo todo é o tempo que ele demora a ir carregar, a ir ver todas estas coisas que estão instaladas e carregar uma lista ali para dentro. Isso realmente é pesado. O conselho que nós temos que dar aqui é não instalem tudo e não importem tudo depois. Apenas as coisas que vão precisando em cada máquina. Inmediatamente. Se não, é assim, para trabalhar, cada vez que tentam executar no início, ele para carregar aquilo, demora-vos para aí, sei lá, um minuto ou qualquer coisa e era de loucos. Portanto, não vale a pena. Instalem apenas o que é preciso. Aliás, uma das razões pela qual muita gente diz que prefere utilizar uma command line normal em vez de utilizar o PowerShell é porque cada vez que se abre a command line consegue-se fazer mais depressa. É verdade. Hoje em dia, nos computadores que são mais rápidos essa questão já não é tão problemática. Mas pronto, mas é assim. Toda a vantagem que o PowerShell dá eu acho que justifica esperarem esses segundos a mais do início. nós podemos ver qual os módulos que estão instalados no computador. Isto o Somnet Cap Model que ele mostra os módulos que estão instalados neste momento no computador. Podemos listar todos os módulos detalhadamente e como podem ver como eu tenho muita coisa aqui instalada ele vai morar um bocadinho que é isso que eu ainda estava a dizer. Se eu estivesse na muito mais coisas este liste morava minutos. No entanto, eu posso simplesmente dizer o que está disponível sobre a Azure RM a pasta que é instalada por defeito por omissão é exatamente esta C Programa de Files barra Windows PowerShell barra Módulos. Isto é o programa onde é instalado por defeito os módulos e que é arrancado com o sistema operativo. Por isso é que é preciso ter poderes administrativos porque não são todos os lhes dos que conseguem criar fecheiros e diretorias dentro do Programa de Files. Está a princípio do sistema. Ok. Interstando, só uma questão. Vocês estão a ver aqui uma coisa que diz dir, depois diz ls e diz get child item. Na realidade, aqueles três comandos são exatamente os mesmos. O comando original é o get child item e os outros dois são alias para aquele comando. Portanto, quem está habituado ao mundo Linux faz um ls e tem o resultado bom. quem está habituado ao mundo Windows faz um dir tem o mesmo resultado embora visualmente vocês vejam o get child item. Se vocês pedirem o help do dir ou do ls ou do get child item vão ver exatamente a mesma coisa com o nome original. No post, ele também pode ver tudo, fizeram um dir irrecursivamente a todos os fecheiros. Ou seja, se eu fizer um dir recursivo ele vai listar todas as pastas e todos os fecheiros dentro dessas pastas como podem ver ele está aqui vamos lá ver os fecheiros. Deixa eu concluir. Pronto. Ou seja, era tipo um barra S num dir. No entanto, nós podemos pesquisar módulos que estão disponíveis na galeria do PowerShell. Já agora só para referência a galeria do PowerShell é onde o pessoal pode colocar lá coisas e depois ir lá buscar. É tipo um repositório como funcionam os repositórios em Linux. Vocês podem pesquisar pelo nome do módulo ou pelo tag vou colocar aqui em cima só para mostrar pelo nome do módulo ou pelo tag que tem a ver com a descrição. Se eu vou colocar o tag ele vai colocar tudo o que tem nível de computadores. Ok. Não tem muitos. Não, que eu só tenho o repositório do PowerShell se tiver o repositório do Nugget que é usado por Facebook para o Visual Studio ele vai colocar nas duas situações. Se eu tiver outro repositório que não era no official eu procuro nos três. Por defeito. E quanto mais coisas tiver o repositório mais lento a pesquisa fica. Ora, vocês têm isto aqui muito lento não gostam como é que se faz? Uninstall module. Exatamente. Parece simples. Já agora uma referência já que estamos aqui a falar. Vocês já devem ter visto que quase todos os comandos de PowerShell têm qualquer coisa traço qualquer coisa. Get import import and install portanto isto é um verbo é uma ação ok? Get set new etc. O new é um bocado de exceção é essa lógica mas funciona na mesma. Traço qualquer coisa e depois um nome à frente. Ok? Vocês podem esperar que se fizerem um install module também exista um one install module. Ok? Da mesma maneira como vocês têm um start service top service e coisas assim ok? Tudo a mesma coisa import module também existe. O import module é útil para quem instala módulos vocês não ficam logo com o módulo ativo podem ter que importá-lo para ativar. Então esta é a função que ativa o módulo por defeito. No entanto vocês podem ser úteis de saber qual é os comandos que o módulo permite por exemplo. Eu quero saber o que é que o módulo azurrm.compute que é o módulo de gestão de máquinas virtuais em ARM ele depois mostra todos os comandos que é possível. posso criar novos posso criar gets posso mover abilities posso mover aqui uma máquina virtual posso para máquinas virtuais como está aqui posso estar atualizá-las vocês mostram-me todos os comandos se ele tiver 5 mil comandos eu mostro-me 5 mil comandos. Já agora só para referência vocês têm aqui o get command e mostram-vos os comandos todos mas isso aí somos muito preguiçosos e isso dá muito trabalho. Há maneiras mais simples que é vocês podem aqui pesquisar tanto aqui como vocês podem pesquisar aqui na lista toda nos módulos aqui no NEM sim vocês podem pesquisar aqui nos módulos e tem um ambiente gráfico mais simples para vocês conseguirem consultar as coisas. Fecha fecha que não temos espaço para isso. Ok coisas simples quem trabalha em Windows já conhece estas de core e salteado certo? Portanto não há aqui grande dificuldade o equivalente em Linux seria isto mas agora vamos pensar um bocado o que é que é o equivalente em PowerShell oficialmente é isto embora estes alias todos vão funcionar portanto se estão habituados a usar estes alias podem continuar a usá-los não há problema ok? Se quiserem ser formais só para ser bonito convém utilizarem estes clear host faz um CLS ou um clear write host é o vosso echo ou print ou dependendo do sítio onde vocês estão ok? este new item neste caso type directory é para criar uma diretoria mas podia ser uma file por exemplo uma file vazia ok? Já existe já existe já existe? Sim eu criei aqui em cima como voltei a criar no alfabeto já existe ok pronto mais uma coisa este get child item que é o dir na prática uma coisa que nós ainda não tínhamos mencionado mas convém mencionar se vocês forem a ver aparece aqui com com vários colunas na realidade isto é uma coisa que nós ainda não tínhamos falado na realidade quando vocês têm Windows portanto uma command line em Windows ou uma command line em Linux quando vocês fazem um pipe ou um redirect ou qualquer coisa vocês estão a redirecionar texto apenas ou seja tudo o que vem no ecrã redirecionam ou para uma file de texto ou se for um pipe redirecionam para o comando seguinte como sendo input de texto o que passa no PowerShell se vocês fizerem um pipe não vai ser não vai ser texto vão ser objetos ok? pensem nisto como sendo tipo uma classe ou qualquer coisa ou uma coleção em que aqui vocês têm vários elementos cada elemento por si tem um atributo chamado modo um atributo chamado last right time tamanho, nome, etc portanto tem vários atributos para cada um deles por exemplo se vocês estiverem em Windows e estão trabalhando no caraça se vocês estiverem em Linux é feio como tudo ninguém sabe de cor vai sempre à internet buscar se vocês quiserem fazer um dir e fazer um order by assim mais ou menos esquisito imaginem que não queriam ordenar por data last right time mas queriam ordenar só por hora excluindo a data e é irrelevante a data só mesmo a hora se vocês tentarem fazer isso vocês tinham que chegar lá e usar o sed ou qualquer coisa fazer aqueles comandos malucos de expressões regulares e depois tentar de alguma forma capturar esta parte isso estava um trabalho enorme ora, com PowerShell vocês podem simplesmente chegar lá e dizer que querem fazer um sorte por aquela coluna e em particular depois dentro daquela coluna aí sim podem dividir mas não têm que se preocupar com toda a parte daquilo em particular se vocês tivessem uma linha muito grande em termos de texto podia ficar cortada e depois o sed ou outra coisa qualquer não iriam funcionar corretamente aqui vocês têm uma garantia que a coisa nunca vai falhar já agora mostra tenta lá sim ok pode ser o PowerShell também disponível ajuda vocês se quiserem fazer o GetHelp LIS o LIS é o é o DIR em Linux pois podem ver toda a ajuda deste comando já agora quando fazem GetHelp LIS aparece o GetChildItem ok aparece o nome formal daquilo o Man é um comando que usam em Linux também faz exatamente a mesma coisa no entanto o GetHelp tem muita informação essencial se quiserem ver o GetHelp detalhado podem fazer em detalhado se quiserem ver apenas os exemplos podem mostrar apenas os exemplos só para limpar pronto há aqui o exemplo 7, 6 lista instrumento os exemplos exemplos são preferíveis às vezes muitas vezes é muito exemplos isto é o comando quem gosta de ler toda a argumentação pode pôr full ele dá todas as características técnicas desde os exemplos até tudo e mais é uma coisa dos parâmetros e etc ok o Allayas permite mostrar todos os Allayas que existe isto tem uma vantagem por acaso não está aqui nenhum daqueles que nós falámos mas tudo bem não há que dizer estão lá mais para cima nós até temos coisas tipo mostre lá mesmo no fim este por acaso é interessante este Wget quem é que se lembra do Wget ok pronto isto é um comando giríssimo que na realidade chama um invoke web request os parâmetros não são iguais aos Wget do Windows ou do Linux não é pronto é parecido mas faz exatamente a mesma coisa portanto vocês conseguem obter coisas com isso e inclusivamente conseguem fazer piping daquilo e mandar aquilo para sítios ok fazer com coisas com aquilo no entanto como nós também podemos pesquisar também podemos criar neste momento vou criar um Allayas chamar o name em que vai buscar informações do Windows da máquina em que isso utiliza objetos de internet se agora correr o name e passar da classe estou a mostrar qual é o build da versão qual é o tesouro está registrado e etc no entanto se não quisermos ter isso fixo podemos sempre remover e ao remover claro que isso que está novamente ele dá erro uma coisa que às vezes me perguntam muito é se podemos ver o histórico dos comandos sim podemos podemos ver todo o histórico como também podemos ver todos os comandos dos últimos 5 ou 10 ou 15 neste momento ele tem 869 podemos apagar todo o histórico F8 se voltar a vir outra vez ele ficou mesmo apagado uma das perguntáveis que costumam me perguntar é se o histórico é fixo ou seja se se não voltar a abrir ele continua não, não continua uma das formas que se faz é só fazer aqui uns comandos isso não pode ser isto apaga fazem uns dias ou umas coisas pronto ele agora fez aqueles comandos vocês podem exportar por um CSV ele guarda por um CSV no seu no vosso disco ou no USB ou onde entenderem e podem importar há um problema a importar se vocês clicar aí não não seleciono faltou faltou se vocês clicar e fizerem isto n vezes ele vai importar essas 6 vezes ou seja quando for importar importa só apenas uma vez já agora para referência vocês estão a ver que get history é um comando normalíssimo que retorna portanto estes objetos neste caso duas partes retornam estes objetos e vocês conseguem exportá-lo com este comando fazem o pipe mandam estes dados para lá para dentro de CSV eu próprio sabendo que há vários objetos separa aquilo por CSV vocês podem detalhar se é vírgula se não é se é ponto e vírgula essas coisas todas isso conseguem resolver mas é tão fácil exportar para CSV como isto ok e importar para CSV a mesma coisa quando estão a fazer um importo vocês estão a mandar isto para o vosso standard output digamos assim que depois fazem um pipe disto para dentro e neste caso é o add history este add history vai então receber aquilo lá portanto este conceito de pipings sim força se tiveres outra segunda sessão o histórico não é partilhado tens de fazer a cópia para duas sessões no entanto podes importar de uma sessão e depois exportar de uma sessão e importar para outra que ele leva lá ok mais aqui uma coisa light portanto podemos criar funções as funções podem ser criadas com tudo que nós queremos na função podemos pôr comandos podemos chamar scripts de outros scripts para o Excel isto está ao mesmo tempo e basta apenas é só o comando ou criar a função esta função apenas para a própria sessão se nós forçarmos o post ele não fica gravado isto portanto não é muito diferente do que vocês têm de funções na base por exemplo são muito parecidas já agora se vocês quiserem dar parâmetros a esta função podem fazê-lo como tal e naquele caso o que vocês vão ver aqui dentro da função que está entre aspas portanto na prática o que vocês vão ver como output é ele retorna uma string que vai mostrar a string no ecrã é o mesmo que fazer o cifrão var e ele despejar no ecrã aquilo e neste caso ele vai fazer o replace do lado do B e do C dentro daquela string e vai-vos mostrar a string como está aqui com os valores que vocês passaram quando chamaram a função portanto estas funções dão muito jeito quando nós tentamos automatizar coisas em PowerShell se tiverem tarefas muito repetitivas criem uma função metam dentro da função acrescentem alguns parâmetros que tornam-se muito mais fácil fazê-lo assim ok entretanto o Ricardo vai-vos mostrar algumas outras coisas agora mas em relação ao Windows Server 2016 quem é que trabalha com o Windows Core com o Windows Server Core ninguém trabalha trabalham todos com o Full Server ótimo vamos trabalhar por exemplo o Windows Core tem um problema que não tem todas aquelas aplicações gráficas ou seja tem tudo que os comandos e muitas vezes temos que configurar temos que configurar punhos comandos e o que eu posso é que podemos remotamente entrar no servidor e fazer a configuração por exemplo neste momento tenho uma máquina que está no azul o que eu fui isso é definição de sistemas que eu fui fazer foi saber o nome do IP da máquina que é para eu poder fazer uma ligação remota ok isto por isso é uma máquina qualquer que vocês têm nas vossas instalações ok não tem nada a ver com o facto de ser azul ou não ok eu neste momento vou usar o Windows Remote Management ele vai dar aqui uns erros porque eu já estive anteriormente configurado na máquina estive a configurar todos os nomes as propriedades a farol e isto tudo portanto a primeira vez que correm isto vai correr bem a segunda vez como já lá está ele vai dar alguns erros porque é repetitivo ok mas o script tem toda a informação que vocês vão precisar dela pronto se tudo correr bem o prompt do Postel vai mostrar aqui vou só por aqui em cima o nome da máquina ou o IP depende como ligam e a partir agora posso ver todos os comandos dentro do Windows eu posso saber todos os processos que ele neste momento está a correr posso saber qual é o processo que está a mais memória ou qual é o processo que está a consumir mais CPU já agora só para dizer uma coisa este Get Process que não é mais do que um PS List ou o que é Task List por exemplo funciona tanto em Windows Server como em Windows Normal ok portanto não há não há aqui distinção nenhuma tudo o que nós estamos aqui a fazer para o Windows Server funciona à partida também para o Windows Normal na máquina local o Windows Server que eu estou a correr neste momento é o Windows Server 2016 todos os comandos que eu faço aqui quase todos se sabe da admissão do Windows Server é compatível com o Windows 10 porque o kernel do Windows 10 e do Windows Server 2016 é o mesmo por isso esta vantagem se não gostarmos se tivermos coisas assim muito grandes podemos sempre configurar em função da tabela que ele automaticamente dimensiona o texto uma das vantagens que nós temos o PowerShell é ver todas as features que estão instaladas no Windows Server por exemplo neste momento eu tenho o Windows PowerShell instalado tenho o INRM isto é que é preciso para fazer o acesso remote se não tiver isto é o IS não é este o IS não é este está lá mais para cima está lá mais para cima o IS está lá mais para cima algo bem isto é uma lista grande isto é aquela coisa que vocês se lembram que o Windows também tem uma coisa dessas e que podem marcar por lá ou o Mardman Server ou assinar rolos ou não sei quantos eu persiste aqui eu persiste tudo no entanto queremos ver apenas tudo o que é o seu AD que está instalado podemos só procurar como o mesmo também para máquinas virtuais e para ver neste momento isto é muito mais simplificado do que estar lá a correr ver as suas listas e etc muito facilitado também podemos instalar sim sim o INSTALL e o INSTALL o Windows Features funciona exatamente da maneira como é esperado vocês metem o nome que está aqui e ele instala ou desinstala ao vosso gosto também podemos instalar o Active Directory isto é tudo o que está instalado eu neste momento não vou instalar porque isto demora um pouco de tempo e o tempo não é suficiente no entanto eu já tenho o domínio de controle instalado e o que é que vou fazer aqui vou criar um novo AU e neste momento vou criar o novo AU quem conhece mais ou menos como é que funciona a AD vocês são administradores de sistemas é suposto quem tiver dúvidas pode perguntar à vontade não há problema nenhum vou criar um AU com o nome teste de users que vai estar na raiz do domínio em que a percepção de apagar vou dizer falso que eu posso apagar acidentalmente já agora só para dizer nem todos estes parâmetros são obrigatórios há muitos mais parâmetros além destes e nem todos eles são obrigatórios vocês colocam apenas os que consideram necessários e este é o comando eu não dei nenhum erro não podem verificar vou pôr isso para cima para verem e ele não deu aqui nenhum erro no entanto eu posso pesquisar os objetos que estão todos os AUs que estão no servidor para verificar e está aqui o teste de desqueados no entanto se eu quiser listar todos os AUs também é possível e eles mostram com mais detalhadamente diz-me AU DC CNN para criar o tesouro também é possível com o Powercell em que vou mostrar mais ou menos o comando em que podemos definir esta variável só para definir para converter o texto em TGT seguro senão não pode então aqui há um tesouro username com duas propriedades podemos definir a conta principal podemos definir todos aqueles parâmetros que há nos separadores no utilizador e até que podemos dizer que o próximo login ele altera a palavra pass ou seja ao fazer isto criamos um utilizador é muito mais fácil do que há comprar o Excel já está criado do que estar a criar vindo utilizadores à mão temos que criar apagar e bem de gráfico já agora vocês viram aquele importe CSV certo? importe CSV pipe já também vocês podem oferecer CSV com Excel criam tudo vocês importam as variáveis e ele cria rapidamente ok no entanto também podem fazer um skip próprio é aquele que cria move o utilizador para o AU ou também podem criar o utilizador mesmo para o próprio AU neste menu e se eu for ver a lista o utilizador criado é um V para o OT users ok eu vou passar isto sim não isto pronto vou passar pode explicar só por alto pode explicar só por alto desculpe quem é que sabe o que é o DSC Desire Set Configuration quem é que já ouvi falar o Desire Set Configuration é um forceiro em que podemos configurar toda a instalação e programar por exemplo instalar muitas features e dizer o que podemos fazer como por exemplo criar um ISS buscar os forceiros meter para lá e correr como PowerShell tudo isto automaticamente para quem já está já trabalhando com o DSC em azul o segmento é o mesmo ele executa como um PowerShell normalíssimo e até pode por exemplo você pode criar uma nova máquina uma nova M.M. a seguir desta máquina que correr as fechar ou mandar para o PowerShell ele configura uma das vantagens que nós temos também com o INRM é que também podemos enviar fecheiros para o PowerShell eu posso só criar aqui um novo ok vou criar aqui uma nova sessão já repararam que nós metemos aquilo ali mas ele faz mesmo pop-up sempre que pede passwords e outros tipos de credenciais tem mesmo comandos chamado getCredentials para obter esse tipo de informações é a palavra para estar mal que é sensativo retry ah isto está vermelho porque ele perdeu lá no no snake e não sei porque aquilo ficou vermelho o que eu fiz foi aqui uma sessão mas não estou logado apenas que eu passei a sessão para esta variável pss o que permite permite que eu faça parâmetros e escuto tudo para aquela sessão por exemplo eu vou copiar que eu vou estar um comando que eu vou criar vou copiar um oficeiro que está no meu computador diretamente para o Windows Server é o lançamento que eu copiou passei aqui uma barra ver não sei se repararam como um oficeiro é muito pequeno ele está lá se eu agora listar dentro aqui da máquina copia para o C das pontes barra tem barra airlift espera aí que tens de meter atrás tem esse espaço sei tem é tem espaço é o zoom e está a fazer interferências aqui ainda por cima o zoom e tu usa as mesmas teclas pronto está aqui este foi o fuseiro que eu passei que está aqui em parâmetro ou seja o INR não permite só fazer a impressão que não permite passar a fuseiros e tanto copiar como também extrair também do Windows Server isto é uma vantagem excelente vamos ver agora do Azure rapidamente vamos ver o Azure quem é que já trabalhou em Azure ninguém ninguém não digam-me só uma coisa de vocês quem é que até agora tem mesmo infraestruturas nas vossas nas vossas organizações que utilizam já mesmo Azure para produção já são bastantes pronto assim é que é o Azure tem dois modelos tem o modelo clássico que é o modelo ASM e tem o modelo atual que é o modelo ARM tanto o PowerShell também existem os dois modelos tudo que é Azure RM é o modelo atual que é o ARM tudo que é só Azure é o modelo clássico que é o ASM para vocês fazerem gestão da vossa conta Azure vocês têm de sempre fazer login podem também adicionar a conta mas assim está certo porque eu estou ligado dentro da máquina ela está-me a reclamar isto é aquele tipo de coisas que faz pop-up para tudo e mais alguma coisa mas é muito prático inclusivamente em termos de segurança vai-te pedir autenticação como eu tenho dupla autentificação vai-me enviar um SMS para mim você diz o teu telemóvel? tenho tiro o cabo-se logo não, está ligado ok já sabem o número do outro cor agora já só faltam 100 mil combinações para saber o número de fone dele o problema do Azure com móveis ativos já há uma vez que pedi a palavra a paz eu não me dou 15 minutos que eu recebo por essa mesa a Microsoft tem uma aplicação própria para telemóveis que permite criar a palavra a paz e enviar para a nuvem a dizer qual é a palavra a paz só como eu tenho um telemóvel Android que já não é compatível com esse porque já tem mais 5 anos 100 mil ele não pode usar isso Android? só uma coisa é Android dizem que sim que é bom pronto e neste momento pronto eu neste momento eu neste momento pedi ao André para me adicionar a administração das contas de azul dele ou seja eu posso fazer tudo na subscrição dele quando uma pessoa tem mais que uma subscrição quando uma pessoa tem mais que uma subscrição vai aparecer todas as subscrições por exemplo estas duas é do André o pago por luz e ver os seus endopéis é a minha por defeito eu estou no André tudo o que eu fazia era dele o que nós quisemos fazer antes de ter várias subscrições temos que selecionar uma subscrição podemos selecionar pelo ID de subscrição ou podemos selecionar pelo nome de subscrição neste caso é o que nós temos por ID no entanto o Azure tem um comando muito engraçado que é o getar um subscripto menu que automaticamente cria um menu uma tabela visual em que vai mostrar todas as subscrições e agora ele pergunta qual é a subscrição que nós queremos basta meter o nome número 4 e ele é um argumento definido por trás quem é que quem é que já criou grupos web apps Azure Storage ok não há um resource group não é mais do que um contentor onde guardamos coisas dentro ok uma caixinha onde temos coisas dentro se vocês depois quiserem pegam no esse resource group deitam para o lixo e tudo o que está lá dentro vai para o lixo também ok portanto é só uma caixa não tem significado nenhum mas dá jeito em termos de organização por exemplo no Azure quando nós queremos criar um resource group ou queremos criar um serviço temos que clicar na janela no seguinte acessar todas as definições e etc no parcel apenas metemos o comando temos três definições como o nome localização podemos pôr tags quilomáticamente criar o resource group também podemos remover apagar listar tudo como no parcel habitual vou fazer uma expressão a nível de web apps criar uma web app a nível do free tier lançá-la e também o outro demo a seguir foi a criar uma web app dentro do dentro do template ARM pescar todos os processos que estão no github e escutá-los automaticamente vocês podem ter desenvolvedores desenvolvedores que trabalham com sites em que peçam para criar o web app neste momento para criar um web app primeiro criar um plano de alusamento e depois que há outro plano de alusamento podíamos criar todo o web app e nem sei quantos eu posso definir exatamente escutar todo este script que vai fazer vai escutar o web app o plano a subscrição o tier tudo que está a fazer neste momento só com o clip já agora o que vocês têm a seguir enquanto ele está a trabalhar o que vocês têm a seguir o system, diagnostics, process isso aí é .NET Framework vocês podem executar funções da .NET Framework daquela forma neste momento ele criou o web app está a majetar a correr se eu escutar isso pelo Internet Explorer acho que já fica criado eu ganho imenso tempo do tal e negar pelas nelinhas quem é que acha que o portal do Azure é um bocadinho menos rápido é não é? exato exato também podemos criar o web app como contemplate arm que eu vou aqui abrir acho que já tinha aqui aberto espera aí contemplate arm um template arm é um fichero informatization em que também é com função script que recebe parâmetros por exemplo este template cria um web app em que define variáveis no caso daqui no tier se eu não definisse ele definia o tier S1 que é o standard S1 a vantagem deste arm é que também tem um deployment ele tem que conferir o deployment dos oferecidos está aqui em que ele vai buscar diretamente ao GitHub um projeto importa e que argumentamente cria ou seja se vocês precisarem de fazer um deployment tipo DevOps fazem um deployment ok eu quero ir buscar os dados todos que estavam em testes ou em desenvolvimento ou qualquer coisa e colocar aquilo num sistema de produção vocês podem automatizar os scripts todos desta forma ok ir buscar um repositório git e fazer o que quiserem e despachar aquilo tudo super rápido ok isto demora minutos no máximo também depende do tamanho do projeto não é mas é extremamente rápido ele neste momento está a deitar aqui a criar ainda verificou o estado ou seja é o próprio e faz isso junto por nós ok bem eu vou cancelar isto que é não, não, não avança avança não é que eu tinha me cancelado é interessante a gente pergunta já vocês têm perguntas enquanto ele está a processar isto ok vou cancelar que ele demora um bocado ok é pá é que isto depois acaba a processar um pouquinho melhor já está é assim neste momento o PowerShell vai na versão 5 mais ou menos estável tudo que seja a partir da versão 2 quase todos eles funcionam ok não tenho a certeza na totalidade mas a maior parte deles mas hoje em dia quase toda a gente tem 4, 5 qualquer coisa e as pessoas acrescentaram novas funcionalidades sim vão sempre acrescentando novas funcionalidades mas é assim tudo o que vocês veem aqui a partir de se forem nem que seja um Windows update ou qualquer coisa vão ter sempre a versão mais recente e essa parte no caso do PowerShell não é muito problemática não há nada que retire coisas ao PowerShell em termos de versões é sempre acrescentado alguma coisa nova ok em termos de compatibilidade a versão 1 é que pronto não vamos entrar para aí ok mas já passámos dessa parte há muito sério pronto eu não dei-me a seguir estou a mostrar como é que se queria um container de storage primeiro é preciso criar um container de storage depois da conta de storage temos que criar um definir a localização onde é que queremos a storage qual é o tipo de cópia e etc bem vamos aqui eu já estou escutando ele está criado ok isto também depende muito do Azure e também da velocidade de internet que nós temos ok portanto nós temos aqui alguma limitação que é a velocidade e já está criado aqui é a velocidade sim mas a vantagem de trabalhar em porcelo é que podemos ver quantos gigabytes falta ali uma quantos gigabytes é que nós estamos a ocupar no storage neste momento como ele tenha for criado ele está a zeros que está aqui mostrado desculpem lá zero gigabits portanto a zero eu neste momento vou criar uma storage que é o usar a safra primária da conta storage vou usar uma conta de contexto para criar um container eu vou exatamente criar isto tudo uma única só vez e isto está criado e agora vou fazer o upload de um ficheiro portanto isto é uma imagem para todos os efeitos é uma imagem e agora vou vamos ver os resultados de tudo eu vou ver se o upload está lá exatamente fiz aqui o upload da imagem em um site-speg agora vamos tentar ver se conseguimos ver esse speg através da internet porque mesmo este storage é possível ter acesso por HTTP ou HTTPS por defeito quando se cria um container ele é privado nós pode ver podemos ver isto através do URL direto do blob nós podemos alterar exatamente o blob neste momento eu vou dar a permissão para o bloco precisa de público e toda a gente pode ver se eu alterar mesmo que já alterei publicar-se é blob e se eu executar faz o refresh já apareceu esta é a imagem e isto aqui vocês podem fazer upload imaginem que tem uma imagem que muda de 5 a 5 minutos vocês querem fazer upload disso para um site mas não se querem checar muito com isso vocês podem usar esta técnica por exemplo e depois do site referenciam apenas aquele endereço onde está essa imagem há aqui várias técnicas para isso uma coisa que os outros também têm podemos ver em detalhe o que é que ainda é possível fazer na conta neste momento tenho 5 containers e com limite é 200 ou seja posso criar já agora nós não vamos ter muito mais tempo para vos mostrar mais demos nós depois vamos desmobilizar estes demos ok portanto vocês vão ter acesso a isso só uma referência final se vocês tiverem VMs no Azure e quando atenção que para Hyperview o conceito é mais ou menos o mesmo ok mostra lá desculpa lá vou só escutar aqui vou chamar a máquina virtual por IP para mostrar uma coisa mas mostra lá isto portanto vocês podem fazer Start Azure RM Virtual Machine Get Azure e depois vocês podem fazer o Stop obviamente quem é que se lembra que no Azure se vocês não fizerem o Stop com o Dialocate continuam a gastar dinheiro ok isto é importante ok portanto fazerem o Stop por exemplo imaginem que vocês têm uma máquina que só querem usar no Azure para correr da meia-noite às duas da manhã para correr qualquer coisa não querem gastar mais dinheiro porque a máquina tem tipo 200 GB de RAM ou qualquer coisa assim querem que ela que ela seja usada durante apenas duas horas põem aquilo a correr quando o script acabar metem um Stop Azure VM ali no final e ela própria desliga-se ok portanto vocês não precisam gastar mais do que na realidade precisam ok portanto para terminar tudo o que há bocado criamos um um AU como podem ver ele não está aqui criado vou fazer aqui o refresh e lá é criado com o utilizador e o User está criado ok eu para me sentiar se eu quiser ser mauzinho e se fizer remove e esse ele vai apontar se queres mesmo apagar ele nesse momento vai apagar todo o resource group todo o grupo de recursos tu não estás a usar a minha subscrição não estou a usar a minha ok mas pode me dar para a tua eu só estou a apagar o resource group é lift vou pôr só aqui na cima só vai-me apagar este ele não apaga todo o resource group é perigoso tem-se que ver aqui não mas qualquer remove ele pergunta se quer mesmo conviver mas se clicarem do tipo if and force force não tem mas há muitos dizem force que ela paga paga mesmo ou seja podemos pôr essa linhazinha no meio do pessoal que chega lá e faz o F5 direto bem mais alguma pergunta fazer assim temos agora um intervalo com coffee break se quiserem perguntem-nos alguma coisa estejam à vontade ok se não temos nossos contactos aqui estejam à vontade para nos contactar e da nossa parte nós deixamos já o convite para vocês estarem presentes nos próximos eventos da PowerShell Portugal da IT Pro Portugal ou de qualquer outra comunidade técnica ok obrigado a todos se quiserem um script podem-nos mandar-nos um email que nós damos os scripts à vontade sem problema nenhum isto é mesmo para os administrativos por isso muito obrigado muito obrigado a todos